Mas aí eu vou sem medo, hein? Não tem medo não, porra, ontem eu fiz tudo sozinho, mano E eu e ele maluco Mas aí, bonzão voar com o Buzzi, tá? Isso aqui é uma merda, pô Imagina o Buzzi bom Caralho, isso é uma merda, depois eu botei isso daí, ele botou o Buzzi dele Vamos ver esse daqui ficar pra você Vai, toca o 4 faixas, manda ele entrar no teu lugar Tirou foto pro Coropo depois, tirou foto pro Coropo Pra gente dar ideia pro Gustavo, a Roma, gostei, mano Troca de lugar, manda ele sentar aí Tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado. Sim, sim. Bem, é que a gente vai conseguir uma nova avóção. Uma nova avóção que está chegando ao mesmo tempo. Sim. Vamos fazer o mesmo tempo. Sim. Vamos ouvir o som. Sim. Vamos falar somente. Sim. Sim. É verdade. Em queria falar. Você faz o melhor! Você é free de usar sua câmera? Sim. Sim. Não há nada, mas um amigo tem um. Eu uso esse aqui. Eu uso esse aqui. Eu uso esse aqui? Não, não apliquei. Mas um amigo de mim tem um. Boa! Eu amo esse aqui. Sinha. É muito bom hoje. Um pouco de aberra. Mas ok. Obrigado. Obrigado. Vou adivar esse trabalho. Vou simular, não vou chamar ele. Vou adivar tudo. Vou usar tudo. Estou gratificado. Estou gratificado. Estou gratificado pra não, sim. Estou gratificado. Estou gratificado. Estou gratificado. Estou gratificado para cá. Estamos gratificados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok? Olha aí, olha aí, olha aí Oh yeah, I see that, yeah Oh yeah, I see that, yeah Vamos lá. 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 Não, 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 não... Muito bom, muito bom Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.